Olá, eu sou Fabrício Benâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. Esta reprogramação tem como objetivo ajudar você a entrar na frequência do dinheiro. É importante que você saiba que tudo tem uma frequência, tudo tem uma vibração e se você está enfrentando problemas financeiros é porque está vibrando na frequência da escassez. Agora lembre-se, esta ferramenta não é uma fórmula mágica, sendo assim, entra em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. E falando em entrar em ação, te convido a conhecer a nossa mentoria Mensageiro Próspero, onde você aprenderá e terá total acompanhamento para fazer dinheiro usando a internet, com uma a duas horas por dia, e mesmo que você seja um completo iniciante. O link para saber os detalhes está aqui na descrição do vídeo. Agora vamos começar. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 7. Eu amo ter dinheiro. 8. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. 5. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. 8. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 9. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 10. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 11. Eu tenho living the money. 11. Eu uso me pergunte na vida da brindeza. 11. Eu tento Eu faço superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar sete dias e prosperar. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar e prosperar. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vingueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vingueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vingueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vingueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade com a minha administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. Sim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Sim. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Quatro. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vingueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu amo ter dinheiro. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vingueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vingueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vingueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vingueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro e prosperar financeiramente. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu amo ter dinheiro. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vingueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu uso meu dinheiro para melhorar desafios e erros rapidamente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vingueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vingueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu amo ter dinheiro. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vingueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu te amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu amo, eu me alinho com a energia da riqueza e da vingueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vingueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vingueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vingueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vingueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu redor. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vingueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vingueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vingueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu amo ter dinheiro. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vingueza. Eu admiro e me inspiro de pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e naturalmente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu redor. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu redor. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu redor. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu redor. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 5. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. 4. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 5. 5. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. 6. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 5. 2. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 7. Ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 7. 4. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu amo ter dinheiro. Eu me alinho com a energia da riqueza e da lindadeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 7. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu divino. 8. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 9. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 10. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 11. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 11. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 12. Eu me alinho com a energia da riqueza e da lindadeza. 12. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 13. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 15. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 15. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 16. Eu amo ter dinheiro. 17. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 17. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 18. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 19. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 20. Eu me alinho com a energia da riqueza e da lindadeza. 21. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 21. 22. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida. 22. E a vida daqueles ao meu redor. 23. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 23. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 24. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 25. Eu amo ter dinheiro. 26. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 27. 28. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 28. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 29. Eu me alinho com a energia da riqueza e da lindade. 29. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 30. 40. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 31. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. 32. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 34. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 35. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 35. 36. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 36. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 37. 38. Eu me alinho com a energia da riqueza e da lindade. 39. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 41. 42. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 41. 42. 42. 42. 43. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. günst Tian na pesqueninin doutrina. quitado para melhorar minha vida e cả realidade em administrar mesmo meu dinheiro. 46. 53. 47. 44. 48. 50. 58. 40. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu me inspiro em pessoas. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu amo ter dinheiro. São pessoas verdaderamente ricas e verdadeiras. São pessoas verdaderamente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu te amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar renasceramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da bondade. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da bondade. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da bondade. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 7. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 8. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. 8. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 9. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 7. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. 8. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 8. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. 9. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 10. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 10. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 11. Eu me alinho com a energia da riqueza. 11. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 11. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 12. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 12. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. 12. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 13. Eu amo ter dinheiro. 13. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 14. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 15. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 15. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 16. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. 16. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 17. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 17. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 18. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. 19. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 19. Eu amo ter dinheiro. 20. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 21. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 21. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 22. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 23. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. 24. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 24. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 25. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 25. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. 25. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 26. Eu amo ter dinheiro. 27. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 27. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 28. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 28. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 29. Eu amo ter dinheiro. 29. Eu me alinho com a energia da riqueza e da adolescência. 29. Eu admiro e me inspiro de pessoas verdadeiramente ricas. 30. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 30. Eu tenho muita facilidade em me administrar. 30. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 31. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 31. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 31. Eu amo ter dinheiro. 31. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 32. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 32. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 32. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 33. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 34. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 35. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida. 35. Eu uso minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 35. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 36. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 36. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 37. Eu amo ter dinheiro. 38. Eu crio riqueza. 38. Portanto, sou sempre rico. 39. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 39. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 40. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 41. Eu amo ter dinheiro. 41. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 42. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 42. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 42. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 42. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 43. Sim, o dinheiro cria um impacto positivo em mim. 44. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 44. Eu amo ter dinheiro. 45. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 45. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 46. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 47. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 48. Eu me alinho com a energia da riqueza. 49. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 49. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 50. Eu tenho muita facilidade em administrar a vida. 50. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. 51. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 51. Eu amo ter dinheiro. 51. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 51. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 51. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 52. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 52. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. 53. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 53. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 54. Eu tenho muita facilidade em administrar a vida. 54. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. 55. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 55. Eu amo ter dinheiro. 55. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 55. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 55. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 55. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 55. Eu amo ter dinheiro. 55. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vingueza. 56. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 56. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida. 57. E a vida daqueles ao meu redor. 57. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 57. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 58. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 59. Eu amo ter dinheiro. 59. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 59. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 60. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 61. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 61. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vingue. 62. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 62. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 62. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 63. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 63. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 64. Eu amo ter dinheiro. 64. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 64. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 65. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 65. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 65. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vingueza. 66. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 66. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 67. Eu uso meu dinheiro para melhorar chosen notar a vida. 65. Euonsidero para melhorar alguém. 66. Eu uso meu dinheiro para melhorar rahetas. 67. Eu weighed mam forma. 70. Devo custo minha linha para melhorar honesto. 70. Eu uso meu dinheiro para melhorar's garbage. 70. E tuning de corpo para euleri. 70. Eu uso minha energia nutzen para muito melhorar minha vida. 71. Eu uso minha dinheiro para melhorar minha vida, desdeальной l 적 sou маленьcão e большой. Ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha riqueza. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 5. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 4. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 5. 2. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da bondade. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu divino. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 4. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da bondade. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vinda. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu amo ter dinheiro. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e te inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu te amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo com a energia da riqueza e da vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é muito fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em uma energia da riqueza e da vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vinda. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em eles. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vinda. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vinda. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vinda. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu amo ter dinheiro. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vinda. Eu admiro e me inspiro de pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu redor. Eu tenho muita facilidade em adiestrar para o meu redor. Eu tenho muita facilidade em adiestrar para o meu redor. Eu tenho muita facilidade em adiestrar para o meu redor. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em adiestrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sim, o dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Sim, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro, o dinheiro cria um impacto positivo em mim. Quatro, o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Quatro, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Zero, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu amo ter dinheiro. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. Oito, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Oito, eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito, o dinheiro cria um impacto positivo em mim. Oito, o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alunqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar a minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto sou sempre riqueza. Para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alunqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alunqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alunqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alunqueza. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e dores. Eu crio riqueza e dores. Portanto sou sempre rico. Para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alunqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e portanto sou sempre rico. Para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alunqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e portanto sou sempre rico. Para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu amo ter dinheiro. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alunqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e portanto sou sempre rico. Oito. Para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu amo ter dinheiro. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alunqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Oito. Eu crio riqueza e portanto sou sempre rico. Oito. 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 Outro. Meu dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da beleza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre raro. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da beleza. Eu admiro e te inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar e prosperar financeiramente. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu te amo. Eu te amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre riqueza, portanto, sou sempre riqueza. Eu tenho pessoas verdadeiramente ricas. 4. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 5. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 5. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 7. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 8. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vida. 9. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida. e a vida daqueles ao meu redor. 10. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. 12. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 13. Eu amo ter dinheiro. 14. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. 15. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 15. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 16. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 17. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. 17. 18. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 19. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 19. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 20. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 20. 20. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 21. Eu amo ter dinheiro. 21. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. 22. 22. 23. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 23. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 24. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. 25. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 24. 25. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 27. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 28. Eu amo ter dinheiro. 28. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 29. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 29. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 30. 30. 31. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria. 31. 32. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 32. 33. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 33. 34. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 35. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 37. Eu amo ter dinheiro. 38. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. 38. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 39. 40. Sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 41. 42. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 42. 43. Eu me alinho com a energia da riqueza e da alegria. 43. 44. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 44. 45. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 45. 7. 45. 44. 49. 47. 50. 40. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abertura. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que me ajudaram. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divisa. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu amo ter dinheiro. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abertura. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro e prosperar financeiramente. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 5. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 5. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 7. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 7. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 8. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. 9. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 9. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 10. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 11. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 11. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. 12. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 12. Eu amo ter dinheiro. 12. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 13. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 13. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 14. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 15. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. 15. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 16. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 17. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 18. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. 18. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 19. Eu amo ter dinheiro. 20. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 21. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 21. Eu sou capaz de superar. 21. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 22. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 22. Eu amo ter dinheiro. 23. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. 24. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 25. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 26. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 27. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. 28. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 28. Eu amo ter dinheiro. 29. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 29. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 29. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 29. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 30. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. 30. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdes. 30. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 31. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 31. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 32. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 32. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 33. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 33. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 34. Eu amo ter dinheiro. 35. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 35. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 35. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 36. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 37. Eu me alinho com a energia da riqueza. 37. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 37. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 38. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 38. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 39. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 39. Eu amo ter dinheiro. 40. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 40. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 41. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 41. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 42. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. 42. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 42. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 42. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 43. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 44. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 44. Eu amo ter dinheiro. 45. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 45. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 45. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 46. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 47. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. 47. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 48. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 48. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 48. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 48. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 49. Eu amo ter dinheiro. 50. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 49. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 50. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 51. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 51. Eu amo ter dinheiro. 51. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. 52. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 52. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 52. Eu tenho muita facilidade em administrar. 53. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 53. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 54. Eu amo ter dinheiro. 54. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. 55. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 55. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 55. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 55. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. 55. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 55. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida. 57. Eu uso minha vida e da riqueza e da vida daqueles para a vida mão. 89. Eu prefiro uma energia rica causa diretamente.* 87. Eu uso minha vida mais fria e das riqueza. 87. Eu faço minha vida muito interessante. 89. Eu uso of energia de riqueza e övoza das riquezas e Grand' grind. 77. EuIFTO Criando um crio pra todos os lugares frizes e erros rapidamente. 87. Eu amo e ter dinheiro. 87. São mais barriga. 7. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brinqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu divino. 7. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. 8. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 7. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre riqueza ao meu redor. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 8. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 9. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brinqueza. 10. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 11. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 12. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu redor. 12. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. 13. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 14. Eu amo ter dinheiro. 15. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre riqueza. 15. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 15. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 16. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 17. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brinqueza. 17. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 17. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 18. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 19. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. 20. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 20. Eu amo ter dinheiro. 20. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 20. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 21. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 21. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 22. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brinqueza. 23. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 24. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 25. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 26. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 26. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 28. Eu amo ter dinheiro. 28. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. 27. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 29. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 8. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto sou sempre riqueza. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 5. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 2. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 1. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. 5. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. 8. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 9. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 10. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 11. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 12. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 14. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 15. Eu amo ter dinheiro. 15. Eu crio riqueza e portanto sou sempre rico. 17. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 18. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 19. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 20. Eu me alinho com a energia da riqueza. 20. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 21. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 21. Eu tenho muita facilidade em administrar o dinheiro. 22. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. 23. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 23. Eu amo ter dinheiro. 24. Eu crio riqueza e portanto sou sempre rico. 24. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 25. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 25. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 25. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. 26. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 26. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 27. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu redor. 28. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu redor. 29. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 29. Eu tenho uma energia maravilhosa e divina. 29. Eu amo ter dinheiro. 30. Eu crio riqueza. 31. Portanto sou sempre rico. 30. Eu tenho mais várias reais e mais tais. Ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro e prosperar financeiramente. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 5, o dinheiro cria um impacto positivo em mim. 7, 4, o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 5, eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 7, 4, para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 7, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 8, eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. 9, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 10, eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida. 10, eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida. 11, eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida. 11, eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida. 12, eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida. 12, eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida. 13, eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida. 14, eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida. 14, eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida. 15, eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida. 15, eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida. 15, eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida. 15, eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida. 15, eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida. 15, eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida. 15, eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e naturalmente. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abertura. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu lado. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto sou sempre riqueza. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu amo ter dinheiro. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abertura. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu lado. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abertura. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abertura. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar e prosperar. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 4. Eu crio riqueza, portanto sou sempre riqueza. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 5. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. 7. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindade. 5. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 7. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 5. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 7. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 7. Eu amo ter dinheiro. 7. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre riqueza ao meu redor. 8. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 8. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 9. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindade. 10. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 11. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 11. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 12. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. 12. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 13. Eu amo ter dinheiro. 14. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre riqueza ao meu redor. 15. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 15. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 16. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 17. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindade. 18. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 18. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 21. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 21. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 22. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 22. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 22. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 23. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Tenho riqueza, portanto sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu lado. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu lado. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e te inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu te amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é muito fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro de pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro e prosperar. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu redor. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em uma energia da riqueza. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em uma energia da riqueza. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu amo ter dinheiro. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e te inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Oito. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Dois. Zero. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu te amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Dois. Zero. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Dois. 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 Venhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida. E a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro e prosperar financeiramente. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu amo ter dinheiro. Eu me alinho com a energia da riqueza e da amortiz. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em me adiastrar para o ar. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 5. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 5. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 7. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 7. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 8. Eu me alinho com a energia da riqueza e da brindeza. 9. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 11. Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 10. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 12. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. 13. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 13. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abertura. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu lado. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu anho ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu amo ter dinheiro. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abertura. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu lado. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abertura. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da riqueza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vindeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu redor. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vindeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vindeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vindeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em mim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vindeza. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Oito. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Oito. Eu crio riqueza e portanto sou sempre rico. Oito. 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 Quero记住私 they love real é uma pessoa que não está com isso. Você pode-se comerobia para melhorar minha vida sobre os resultados e pequenosados e Shown Stories. Oito. 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 Chuco de preço em Tschmanino. Oito. 7. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu muito obrigado.